Olá, meus amores! Estamos aqui novamente com essa maravilhosa minha nora que vocês já assistiram a parte 1 desse vídeo? Que foi muito especial a forma que a gente se conheceu. Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui, não? Nunca ninguém se conheceu da forma que eu conheci a Bruna, viu? Muito revelador também, né? Pra você. Muito revelador. Um momento também especial pra mim que eu tô, enfim, revelando uma coisa que era muito particular. Eu jogo tarô. E a gente parou do ponto que a Bruna entrou no meu carro e seguimos aqui pra casa. E começamos uma jornada ali, né? Ai, gente, no carro, oi, prazer. E aí, eu queria que você contasse como é que foi, o que eu te propus aqui, como é que foi, assim... É, então, quando eu entrei no carro, eu não sabia nem o que falar, eu não sabia o que fazer, porque foi tudo muito loucura. Dois dias antes, uma pessoa fala a minha vida inteira, o cara que eu saí uma vez, uma confusão generalizada, né? Bonitinho isso, lembrando que eles ainda não tinham tido intimidade. É, a gente não tinha nada, né, na verdade. Eu lembro que ele mandou uma mensagem, assim, e aí, tá onde, vai fazer o quê? Eu falei, eu tô indo pra casa da sua mãe, assim. Aí, eu lembro que... Aí, você falou assim, olha, eu avisei pro Nicolas que você tá indo pra minha casa. Eu falei assim, gente, tô indo pra casa dela, o Nicolas vai chegar lá, não sei nem, vou cumprimentar, vou fazer o quê, né? Dar dois beijinhos? Não sei o que fazer. Aí, eu lembro que a gente chegou aqui e tal, juntamos, todo mundo junto, né? E fomos conversar, e a gente subiu pra cá, não foi? Foi. Aí, você falou assim, ah, eu tenho que te apresentar um lugar. Não, eu acho que esse dia não foi o dia que a gente jantou. A gente jantou? Jantamos por mês. Não, é, a gente chegou aqui e eles já estavam comendo, a gente chegou um pouco depois, né? Entendi. Memória melhor, né, gente? Memória melhor. E a gente acabou e eu tava assim, né, gente, mas eu vou falar tudo o que tá acontecendo na minha vida? Cara, eu não sei, eu não sabia o que você era, quem você era, entende? Aí, subimos, você falou assim, eu quero te mostrar um lugar pra gente conversar. E aí, viemos pra cá. Quando a gente chegou aqui, assim, eu já vi tudo aqui e falei, ah... Tá até adaptado, porque tem umas coisas aqui, né? É, tem umas coisas voando aqui. Umas fadas, umas coisas assim. Aí, eu cheguei, olhei e falei, ah, tá, acho que eu posso falar, né, o que que passa. Porque, assim, quando eu cheguei nesse momento de daqui eu não consigo mais sozinha, mas eu não sabia, assim, o que que eu preciso? É terapia? É um cuidado espiritual? É o quê? Entende? Coach. É coach, é... Eu não sei, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui... Um banho de sol grosso, né? É, um banho que vai me passar um banho, um... O que que eu tenho que fazer? E eu não tenho uma religião fixa também. Então, eu acordo escutando louvor evangélico e vou dormir meditando... Agora, com as frequências... Agora, com as frequências, assim, eu... Minha religião é o que me faz bem, me traz paz pro coração, enfim... E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi isso tudo e você me falou, eu jogo tarô, né? Porque foi tudo que... Como você me descobriu e eu... Eu não sei, eu sou muito difícil de confiar nas pessoas. E eu contei tudo. Eu contei, eu falei, olha, eu não sei como você chegou até mim, assim, eu não sei o que tá acontecendo, Mas eu venho pedindo uma ajuda muito grande ao universo e orando muito por isso. E o que que você acha que despertou, assim, essa... Que você sentiu? Porque eu sei o quanto a Bruna é desconfiada, né? Escorpião com escorpião com escorpião com escorpião. O que que você acha que você sentiu? Porque tinha um cenário, um cenário muito assustador, né? Uma possível sogra. É, assim... Né, assim, como é que você vai revelar a sua caixa de Pandora, assim, as coisas mais... Mais íntimas e... Íntimas e, de repente, as nossas fragilidades, né? Pra uma pessoa que você não conhece. O que que você acha que... Foi muito... O que que me deu... Não tem como botar em palavra, né? Porque foi uma coisa que eu senti. Eu senti que eu podia tá ali com você e eu podia falar. E é uma coisa que a gente sente. Assim, é uma coisa que não é física, né? Entende? Gente, eu olhei, eu sentei aqui e foi quase uma, assim, uma paz, sabe? Que eu senti e eu falei assim, tá. A minha resposta chegou, entendeu? E aí, ali, eu te contei tudo. Mas a gente marcou de eu voltar aqui porque já era, sei lá, já tava de madrugada, assim... É, a gente ficou horas no primeiro dia. Não, a gente ficou horas, eu contando tudo que eu tava passando. E aí, eu lembro que eu desci e o Nicolas tava, assim, dormindo no sofá e falou... Te leva em casa? E eu, assim, aham... Não, e a gente ficou nessa. A gente ficou se encontrando toda semana. Ela vinha com o horário marcado, assim, a gente vinha trabalhar aqui em cima, né? Eu lembro... Aí, a gente marcou nessa primeira sessão, isso foi uma coisa que me marcou muito. É, eu lembro que eu cheguei aqui na primeira sessão, assim, que a gente veio, eu sentei aqui e eu fiquei assim, o que que eu vou falar, o que que eu não vou, o que que eu vou fazer? E aí, eu lembro que você... Foi uma coisa que você falou pra mim, assim, pode confiar em mim. Você não chegou aqui à toa, você chegou aqui por um motivo. E uma das coisas, assim, que mais me marcou em todo o nosso processo foi que eu cheguei muito receosa e eu comecei soltando aos poucos, né, o que que eu tava passando. E eu acho que você sentiu isso, porque eu lembro que você pegou, assim, na minha mão e você falou, assim, pode me falar, eu senti a sua dor. Eu senti o que você tava sentindo quando você apareceu pra mim. É verdade. E eu lembro de você falando isso, sabe? Você falou assim, eu sei o quanto tá doendo, fala pra mim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ai, então... Ai, eu lembro que eu falei, cara, não é possível, ela tá sentindo o que eu tô sentindo. Eu tenho certeza disso, sabe? Eu vou me jogar. E aí, a gente começou, né, a desenrolar e cuidar de processo espiritual junto com o tarô. Com terapias, com técnicas, até técnicas de coach, né? Sim, fizemos ferramentas de coach. Ela foi maravilhosa, porque nunca, assim, eu acho que um processo de autoconhecimento, né? Quando a gente fala, assim, ninguém muda ninguém. É. Eu sempre falei isso pra você, assim, ela fala, às vezes ela chegava aqui e falava, nossa, porque você fez isso. Eu não fiz nada, assim, se não fosse você... E é verdade, assim, quando a gente vai... Quantas pessoas a gente conhece que ficam anos numa terapia, seja ela uma terapia informal, uma terapia holística, ou numa psicanálise, e a pessoa não se transforma, a pessoa não quer olhar pra ela, a pessoa tá preocupada com o outro. E o nosso trabalho sempre foi, assim, a Bruna sempre foi ávida por querer fazer a parte dela. Isso era uma coisa que me encantava e me estimulava a querer ajudar. Porque eu falava pra ela, assim, sempre, que era uma relação delicada, que eu não podia atuar de forma cartesiana, né? Eu poderia ser uma coach, até porque eu tenho essa formação também, uma coach, fazer um processo de coach, porque ela poderia namorar o Nicolas e já tinha toda uma relação que tava misturada. Não, e eu lembro que o meu medo era muito esse, porque eu fui caminhando com o Nicolas e, paralelo, eu estava caminhando com você. E eu lembro que eu chegava aqui e falava assim, tá bom, mas e se não der certo com o Nicolas, eu não tenho condição de não continuar com você. Ah, isso foi muito lindinho esse dia. Lembra? Que eu falei assim, tá bom, independente da minha relação com o Nicolas, você não pode me largar. Pelo amor de Deus. Chupa essa, Nicolas. Não, mas assim, eu acho que as coisas, elas caminham juntas. Mas quando a gente não tá bem, isso é legal falar pras pessoas também, quando a gente não tá bem na nossa vida pessoal, né? As coisas não tendem a caminhar bem do outro lado. Eu acho que o namoro aconteceu porque você também foi se organizando. Sim, eu também fui me organizando e uma coisa que eu acho que foi, assim, fundamental. Porque quando o Nicolas apareceu, isso eu me questionava muito, falava assim, Nossa, a gente se dá tão bem, a gente tem uma sintonia tão boa, por que que ele apareceu nesse momento? Que eu tô passando por isso tudo, sabe? E assim, eu não consigo, eu sou muito transparente nas minhas relações, eu sou muito intensa. Então assim, às vezes eu me encontrava e falava assim, cara, por que que ele tá aqui agora? Entendi. E você foi uma pessoa que, eu lembro que você falava isso pra mim, falava assim, não tenha medo de ser você com ele, sabe? Não tenha medo. Ele vai amar a Bruna desse jeito, eu tenho certeza, eu conheço meu filho. Eu lembro que eu ficava assim, cara, eu não sei, sabe? A vida do Nicolas é outra, eu tô passando por um momento. E eu lembro que você falava assim, não tenha medo de ser você. Eu conheço meu filho, ele vai amar o quanto você tem sido forte, o quanto você tem olhado por dentro. E realmente, assim, quando eu comecei, o Nicolas começou a cuidar muito de mim também, nesse sentido, sabe? Então eu vinha pra cá, eu vinha pra casa dele, foi um cuidado assim, muito de vocês. Foi um presente assim, pra minha vida e... Ah, meu Deus. É o que eu tava pedindo, porque realmente foi... Vocês foram trabalhando juntinhos assim, sabe? Sem combinar, sem combinar. Sem combinar, sim, sem combinar. Mas eu fico muito feliz, assim, eu fico muito grata, porque você abriu esse lugar de confiança. E como eu tava dizendo, assim, não é um trabalho nunca de quem tá do lado de cá. É muito do quanto a pessoa tem disponibilidade. E até, porque isso passa por humildade. Quando a gente tem, a gente já conversou sobre isso, quando a gente tem arrogância dentro da gente, a gente não tem espaço de escuta pra ouvir um terapeuta, um amigo, um namorado, uma esposa. A gente sempre acha que a culpa é do outro, né? E o processo terapêutico faz a gente olhar pra gente, olhar praquilo que é mais difícil na gente se enxergar. Olhar até quando a gente fala assim, tá, mas fulano me machucou. Ok, vamos sentar na cadeira de fulano, então. Vamos tentar entender como é a dor do fulano ali, né? E aí a gente tem um olhar mais empático, eu acho que por todas as nossas relações. E quando a gente cresce, é inevitável. A gente cresce o nosso ambiente. E se o nosso ambiente em volta não cresce com a gente, é porque a gente já não cabe mais nele. Eu lembro que isso foi uma coisa, eu mandava mensagem assim pra você e falava, Gi, mas tá muito esquisito porque eu tô fazendo a mudança, mas tá tudo mudando, né? As pessoas tão mudando. Eu já não me identifico mais com certas pessoas. Eu mudei amizades, eu mudei lugares. Eu, sabe, eu comecei a mudar tudo quando eu comecei a olhar pra mim. E isso é muito bom, assim, eu lembro até do ser vulnerável, né? Que eu falava assim, tá, mas fazendo isso eu tô me sentindo muito vulnerável, sabe? As minhas dores tão aparecendo. E você falava, mas é isso, o processo é esse, você tá se curando. E esse momento, acho que é muito propício a gente falar disso, pra gente olhar pra dentro mesmo. Porque, cara, é a resposta de tudo, sabe? E eu acho que decidi, a Bruna me encorajou, a Bruna me inspirou também, porque eu brinco aqui, ela e a Maite Carvalho. Eu queria mandar um beijo pra Maite, minha amiga, que tá em Los Angeles. São duas pessoas que, de alguma forma, eu posso colocar pra fora mais esses dons, esse outro lado meu. E são duas pessoas que me inspiram e me encorajaram. E esse momento que a gente tá passando, acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, tá precisando de ajuda. E a gente ainda vê muita resistência, assim. As pessoas ainda tão fazendo muito barulho do lado de fora. Preocupadas em fazer home office, preocupadas em absorver notícias. E ocupadas demais no seu dia. E sempre reclamando do externo. Sempre reclamando do outro. Sempre a culpa é do outro, né? E você fala, cara, mas chegou esse vírus, chegou essa quarentena e você ainda tá nesse... Tudo bem, assim, vai passar esse lugar, talvez essa pessoa não vá estar nesse mesmo núcleo que estamos formando aqui. E a gente julga demais, né? A gente acaba envolvendo julgamentos e a sua responsabilidade. É, eu também. E a gente tá nesse... Olha que coisa, né, grandiosa, assim. Veio uma coisa externa que fez todo mundo parar, todo mundo olhar pra dentro de si. Se isso não é um olhar de autoconhecimento. Avaliar tudo. A nossa forma de consumo. As nossas relações. A nossa casa. Se a casa tava bagunçada, se tava arrumada. A nossa prosperidade. A forma como a gente lida com isso. As nossas relações. Com tudo. Fez a gente olhar pra tudo. Mas, assim, é a gente. Nunca é o outro. Sabe? Então, eu, assim, fico muito feliz que você tenha tido também a coragem. Além do seu processo de transformação, que você me orgulha demais. A Bruna é muito corajosa. Porque eu conheço pessoas muito mais velhas do que ela. Que fazem terapia há muito tempo. E que, cara, não chegaram a três passos de onde a Bruna alcançou, assim... Foi muito rápido o processo da Bruna. E ela conseguiu muita coisa em muito pouco tempo. De verdade, eu fico muito orgulhosa. Mesmo. De ter sido, assim, de alguma forma, só um agente de... Acende a sua luz aí. Não, mas abre essa porta. Olha o que tem dentro dela. Isso foi só o que eu fiz. Ela tava já. Ela tinha as gavetas, ela tinha a luz, ela tinha o armário. Eu sempre falei. Ela tinha todas as ferramentas. Você só faz assim. Tá bom, mas olha isso. Agora é só isso. Entendeu? É. Então eu fico muito orgulhosa. Fico muito feliz e muito grata. Porque você me encorajou a falar isso pra minha audiência. É, porque eu lembro que uma vez a gente tava conversando e você me perguntou, né? Ah, me dá uma ideia aí de alguma coisa pro canal. A gente pode falar sobre isso. Sobre aquilo. Eu falava... Escona. Esquilo. Escova. Mostra isso aqui. Isso tem muita força. Isso vai encorajar muitas pessoas. O processo que você faz aqui de terapia, de cuidado, de autoconhecimento. Eu acho que... Eu falava isso. Eu falava... Esse é o seu dom. Você é maravilhosa nisso, sabe? Assim como você me ajudou através de seus vídeos, eu super apoio a Maite também, né? A Maite também fala bem. Desejo muita saúde pra vocês. A gente tem uma união linda. A gente tava falando disso. E que a gente tá nessa era e nesse momento. A Bruna também, né? De transformação. Montou... Abriu o Instagram dela. Vontade de se colocar, vontade de se colocar, vontade de colocar a identidade própria, o que é verdadeiro pra ela, pro coração. É, o que sou eu, o que é meu. E a gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar, a gente tem que se aceitar, a gente não tem que fazer personagem. Exatamente. É isso. É isso. Cuidado que precisa ser cuidado, olhar pra dentro, parar de julgar o outro e ser feliz com a nossa vida. E o julgamento, você já aprendeu o que que é, né? É o que? Vamos agora ter uma... Na aula número 5. Vamos passar aqui um dever de casa? Assim, eu acho que o olhar que eu tive amoroso pra Bruna, desde o princípio, é o que a gente, assim, é um desejo quase utópico. Mas seria lindo se a gente pudesse olhar pras pessoas através do coração. Não pela profissão delas, não pelo problema emocional que elas estão passando no momento. Se o problema financeiro, se a família é de pais separados ou juntos. Sabe, assim, olhar praquele indivíduo através do coração. Acho que se as pessoas se conectassem com isso, de verdade, né? E com todo esse movimento que a gente tá fazendo de quarentena, de ficar em casa, não só pelos nossos, mas pra que uma coisa maior... Empatia, né? É, por empatia. E a gente ajudar a coletividade ter esse senso do coletivo, né? Isso eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente julga mesmo, né? Em rede social, assim... Agora, eu convivendo perto de vocês, às vezes eu olho, assim, Instagram, falo, cara, Instagram do Nicolas, você... A gente não sabe o que o outro passa, sabe? A gente não sabe quais são as suas lutas diárias, qual é a sua vida, quais são os seus sentimentos. Então, assim, isso foi um aprendizado muito grande pra mim, sabe? Eu já levo logo pro humor, amor, porque assim, também tem uma outra coisa que... É, nós já levamos. Não é porque a gente tá falando de espiritualidade que precisa ser sério, precisa ter uma coisa... Não, claro que não. A Bruna já sabe como é que eu sou, tudo eu levo pro humor, somos humanos, estamos aqui nessa densidade. Por isso que eu não olho nada fechado. Eu vou olhar ali e falo, nossa, Freud foi incrível, foi um bruxão, descobriu uma coisa incrível. Aí eu olho em Jung e falo, gente, mas Jung, como assim? Aí eu olho pra Melanie Klein, aí eu olho pra Astrologia, aí eu olho pro Otaro, sabe? Assim, isso me interessa pro professor Hélio Couto, da Mecânica Quântica, a Alexandra Sounado. Com todos esses mestres eu aprendo muito. Com a Bruna, com os meus filhos. A gente tem que ser efetivo. É, é, com quem já me maltratou aí fora, com as pessoas até que nos agridem e a gente aprende o tempo todo. Falar, nossa, o que aconteceu naquela alma, o que aconteceu com aquele ser humano, pra ele precisar fazer isso, né? Sim. Então, assim, de verdade, de verdade, essa é um vídeo até mais leve, que parece que eu tô podendo revelar. A gente tá desabafando, né? É, uma parte muito especial e, às vezes, quem tá do nosso lado não faz ideia, né? Você fala uma coisa, é a mesma coisa que a Maitê falava, assim, as pessoas não fazem ideia do que eu penso, do repertório. Então, eu falei, gente, vamos botar isso aí no mundo? Vamos falar? Vamos, fala. E essa Nora linda, maravilhosa, e é isso. Vamos desejar muita saúde, então eu vou deixar até a Bruna terminar esse vídeo. Vai, termina a Bruna com essa beleza. Linda, com esse long bob. É isso. Cortei o cabelo, tô super livre. Olha, uma pessoa terapeutizada, espiritualizada, entendeu? Ah, como é que fica? Namorada maravilhosa. Tudo bom. Queria agradecer também, Gi, por toda essa história e todo esse processo que vivemos e que ainda temos... Ainda temos, mas agora a gente tem tempo pra... Agora a gente tem tempo pra fazer terapia, pra jogar tarô, pra fazer tudo. Fazer alinhamento com cristais, tudo. Ah, maravilhoso. Vim pra cá pra isso, né, gente? Veio todo o interesse, viu, gente? Tudo são forças. Mas é isso, eu queria agradecer muito por estar aqui e é um prazer enorme pra mim estar aqui revelando isso. Eu espero que a gente consiga encorajar muitas pessoas e ajudar mais pessoas a procurarem esse trabalho, esse conhecimento, a olhar pra dentro, a se aceitar, a ser feliz e aceitar as relações. Isso mesmo. E eu amo essa menina linda. Muito obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Um beijo, muita saúde pra vocês. Um beijo. Linda.